E vamos falar da evolução das coisas? Tudo aquilo que aconteceu antes da gente chegar aqui nesse mundão de meu Deus? Hoje nós vamos falar de um acessório masculino para os homens que estão em casa assistindo o SBT e você a gente vai falar da evolução da cueca você já parou para pensar nisso? Não, né? Mas a nossa produção é muito criativa e eles pararam para falar da evolução da cueca eu vou começar com o homem da caverna você acha que o homem da caverna usava cuequitia? Pois é, o exemplo mais antigo da roupa íntima é esse aqui é o homem das cavernas usando a cueca elas são descritas por estudiosos como um longo pedaço de linho moldado em forma de triângulo com as tiras nas pontas para serem amarrados ao redor do quadril e aí depois enlaçava no meio da perna Pois é, o homem das cavernas já usava o seu estilo de cuequinha e agora eu vou bater um papo com a Silmara Marcelani que é estilista e sabe tudo também da história da cueca Tudo bom, Silmara? Tudo bom, Mira? Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, muito obrigada pelo convite Imagina! Ó, depois acontece aquele cara da armadura, né? Depois do homem da caverna vem aquele cara da armadura da foto que eu vou pôr aí para você isso aí rolou mais ou menos no século XII, gente com o desenvolvimento das armaduras de platina aquelas antigas faixas de linho, né? que eram usadas como proteção contra o metal áspero começaram a ser usadas pelos cavaleiros desde então os tecidos são considerados os reais antecedentes da cueca é assim mesmo, Silmara? Começou esse negócio todo? Sim, é verdade a questão foi evoluindo bastante primeiro por questão de proteção mesmo, né? Você vê, eles tinham a questão daquelas armaduras, coisas pesadas e machucavam e incomodavam então eles tinham que ter alguma proteção e tudo isso foi evoluindo e nós chegamos hoje numa evolução bem fashion Graças a Deus que evoluiu, viu? Graças a Deus porque eu vou te mostrar agora o século XVI as cuecas frequentemente amarradas embaixo do joelho com fitas e alfinetes olha que coisa mais sexy encurtaram, graças a Deus e também foram costuradas, né? então mudou um pouco era praticamente um macacão tondo aí que o cara usava, né? Sim, um macacão realmente que protegia a parte toda do corpo e também eles tinham uma grande dificuldade na hora das necessidades já imaginou tirar tudo isso, né? não tinha o famoso buraquinho? é, mais tarde eles colocaram os botões para poder facilitar poxa vida, hein? é, mas aí até que então foram retirando a parte de cima foi encurtando e foi ficando girando a gente vê aqueles espartilhos antigos, né? a gente acha que só as mulheres que sofreram nessa época não, os homens também eram nunca tive essa curiosidade de saber o que eles usavam todos eles também eles eram bem eles gostavam de muita elegância então a forma ereta então tudo isso ajudava tudo ajudava muito bem vamos subir um pouquinho agora na década de 1830 vamos dar uma olhada as roupas íntimas masculinas eram de flanela e de algodão e aí elas ficaram mais comuns olha lá que coisa linda, gente muito bonito, né? foi usada após a Revolução Francesa, né? e aí tornou-se um outro modelo aí da moda masculina esses quatro aí estão com super orgulho, né? da cueca que eles estão usando sim, e ainda é uma curiosidade que na época da Renascença, no Renascimento eles usavam um certo enchimento na genitália eles diziam que era por proteção humm mas não, acho que era pra exibição é a famosa meia na cueca era, bem por aí então a meia na cueca já existe lá no Renascimento é um fato muito antigo então, né? eles engrandeciam esses homens, esses homens vamos lá 1895, gente as lojas ofereciam as roupas íntimas masculinas feitas de algodão e flanela como eram as outras, né? mas agora já está dividido em duas peças olha que conforto, né? só tinha nas cores cinza e o popular vermelho, né? chamava-se nessa época de shorts íntimos é uma grande novidade aí que aconteceu no século XX as cuecas passaram a ser fabricadas com tecidos mais elásticos e se tornaram mais confortáveis porque realmente, né? o linho, o algodão, aquilo não estica, né? então não tinha praticidade nenhuma então, e hoje o homem procura muito conforto então, assim as mulheres até que usam algumas coisas que não são tão confortáveis mas o homem não o homem procura coisas bem confortáveis e começou aí, nessa década nesse período, principalmente com a revolução industrial que o homem começou a andar de bicicleta então teve que ter um tecido mais leve um tecido mais ajustado um corte diferenciado pra ele poder andar de bicicleta olha aí e hoje em dia o que que eles pegaram? eles pegaram todas essas malhas esportivas, né? sim da natação, da bicicleta e tudo mais pra colocar aqui são todos derivados do esporte, né? os modelos ciclista, boxer e também os modelos shortinhos shortinhos, né? hoje em dia o homem tá bem, então vamos dizer assim pelo negócio que era, né? não, está ótimo ele possui vários modelos ele possui vários tecidos o que ele quiser em termos de conforto nós vamos ter olha aí eu usaria essa cueca fácil aqui a famosa a samba canção, né? tá em casa, olha que beleza que é a antecessora, né? que vem depois das cirolas que eram até os joelhos ela encurtou então essa daqui é de malha que é bem confortável mas nós temos de seda outros tecidos mais nobres independentes se você tem vôzinho aí na sua casa que já passou dos oitentinha ele vai lembrar da cirola com certeza eu lembro que o meu vô usava cirola dentro de casa e não era de malha era um tecido plano um tecido firme dessa cor da parede aqui é uma rima do mundo é, não tinha nada de sexo depois vem essas daqui que são as mais comuns, né? se o marar é, essa daqui que é o modelo slim ela foi criada em 1935 e na época isso, na época ela tinha abertura lateral sim que facilitava que foi o grande boom da época ah, não é, então vendeu muito, muito, muito e não precisava tirar a cueca pra fazer pipi isso, justamente então essa forma cavada que foi lançada nessa ainda tem uma, né? que tem abertura ainda tem abertura ainda existe algumas marcas porque existem muitos homens que são tradicionais e que ainda gostam, né? mas hoje em dia é tudo mais fechadinho com malha com, na parte de microfibra e tudo mais ó, essa daqui, ó é aquelas de microfibra que são bem molinhas sim, com um elástico mais larguinho na cintura que ele fica mais confortável mais ajustado muito bem e tem essa aí que muitos homens usam que é a boxer que é a boxer, né? isso a que fica bem justinha fica mais justinha já segura as coxitas também isso e também não marca na roupa e não vai marcar a roupa e também a questão às vezes as coxas elas raspam verdade então tem umas que são até um pouquinho mais compridinhas que vai facilitar a não machucar não ter assaduras e tudo mais então tudo voltado pra praticidade masculina viu? só a evolução da cueca a elegância a elegância que eles são muito exigentes é lógico eles exigem eles gostam e quando eles gostam de uma cueca eles gostam daquela, né? sim não tem jeito, né? o homem é bem fiel mulher não mulher tem assim mulher a gente gosta de parear as calcinhas também tem muito mais opção verdade Silmara, quero te agradecer por ter vindo valeu pra gente mostrar essa curiosidade pra vocês no próximo bloco a gente vai mostrar a cueca dos nossos cinegrafistas é brincadeira porque eles falaram que vieram sem hoje então não vai dar pra mostrar tá bom? no próximo bloco a gente vai falar outras dicas de como você escolher o seu óculos ok? já volto très bom tchau